Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra te conhecer Foi só você chegar Na hora de ver Estava onde? Na hora de ver Na hora de ver Foi só você enganar Eu me apaixonei Valeu a pena esperar Pra sempre Pra sempre vou te amar Quero teu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Oh, passou Oh, trempão demais Eu confesso Mas não dava certo, não era pra te conhecer Foi só você chegar Quero teu carinho Quero teu carinho Sua boca pra beijar Quero teu carinho Eu me apaixone 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 Eu me apaixone